Olá, pessoal! Vamos lá? Livro de atividades, página 71, História. Livro de atividades. Aqui nós estamos estudando como os trabalhos são importantes. Exercício número 1. Use as dicas para resolver a cruzadinha e descobrir o nome de algumas profissões. Então, vamos lá. Letra A. Cuido da limpeza de ruas. Eu sou gari. Letra B. Ensino conteúdos a muitas crianças em sala de aula. Eu sou professor. Letra C. Quando as pessoas ficam doentes, cuido delas. Eu sou médico. Opa! Estou no lugar errado. Peraí. Letra C. Letra D. Conto as novidades e transmito notícias para todo o país. Eu sou jornalista. Letra E. Letra C. Toco músicas com instrumentos para quem quiser me ouvir. Eu sou músico. Letra C. Toco músico. O nome da profissão que você descobriu depois de completar a cruzadinha é agricultor. Então, escreva lá. Agricultor. Certo? Então, vamos seguindo. Página 72. Aqui na página 72, no exercício 2, você vai colar ou pode desenhar uma imagem que represente o trabalho de um agricultor. E responder as seguintes perguntas. Letra A. De qual alimento produzido pelos agricultores você mais gosta? Coloca aqui. Se é fruta, verduras, legumes, cereais. Você vai colocar aqui. Letra B. Com esse alimento, como esse alimento chega até a sua casa? Marque a resposta. Esse alimento chega até a sua casa. Comprado em feiras ou supermercados. Esse alimento é produzido pela minha família. Minha família troca produtos por alimentos fornecidos por outras pessoas. Vocês acham que é importante o trabalho dos agricultores? Sim, né, pessoal? Muito, né? Porque eles plantam, eles cuidam, depois eles colhem, né? Pra daí chegar nos supermercados ou na feira, né? Pra então chegar até a nossa casa, né? Então, sem o trabalho deles, não haveria tanta diversidade de diferentes tipos, né? Tantos tipos de alimentos, tá? Página 73. Leia esta fotografia e faça o que se pede. Esta fotografia de uma mulher arrumando louça em máquina de lavar. Fotos dos anos de 1950. Letra A. Essa fotografia retrata o momento atual ou antigo? Antigo, né? 1950, antigo. Que trabalho foi registrado na fotografia? Aqui é o trabalho doméstico, né? Que é aquele de organização da casa, tá? E na letra C, você vai desenhar quem realiza o trabalho doméstico na sua casa, tá? Quem que faz essa organização de deixar tudo arrumado e organizado aí na sua casa? Você vai desenhar. Belezinha? E é só! Até a nossa próxima aula!